Se você ficou tristinho, tristinha com o fim das Olimpíadas, calma, porque agora a gente vai ter 12 dias direto, seguidos, de muito esporte, porque vão começar os Jogos Paralímpicos de Tóquio. E nesse vídeo eu vou trazer todas as informações que você precisa saber. Datas, horários, transmissão, modalidades, as principais estrelas do Brasil, tudo você vai saber a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Kenji, sou jornalista especializado em Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, então se você gosta desse tema, se você gosta de esporte, já se inscreve no canal, badala o sino, assim você não perde nenhuma novidade sobre os Jogos Paralímpicos e também sobre as outras competições que vão rolar. E a primeira coisa que eu já quero falar é sobre o nome, sobre as Paralimpíadas, né? Muita gente tem dúvida qual que é o certo, Paralimpíadas ou Paralimpíadas? Na verdade, na língua portuguesa não estaria errado, Paralimpíadas, na verdade seria o certo mesmo. Só que a partir de 2011 teve um acordo entre os países de língua portuguesa pra padronizar, tudo bonitinho, então ficou Paralimpíadas. Então até o Comitê Olímpico é Comitê Paralímpico Internacional, também temos o Comitê Paralímpico Brasileiro, então ficou padronizado como Paralimpíadas, sem o O. Agora é hora de falar sobre as datas e os horários. Os Jogos Olímpicos vão ser realizados entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro e os horários são bem parecidos com o que a gente viu nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então a gente tem o mesmo fuso horário, né? De 12 horas, então pra gente aqui no Brasil os eventos vão começar em torno das 7, 8 horas da noite e vão até umas 10, 11 horas da manhã, tá? E transmissão? Agora a gente tem transmissões diferentes, tá? São direitos diferentes, então é bom você prestar atenção. Por quê? Por exemplo, na TV aberta o Band Sports sai, ele não vai mostrar, mas temos sim o Sport TV, aliás o Sport TV vai ter 3 canais, promete 100 horas de transmissões de eventos ao vivo e na TV aberta a gente também tem a Globo, continua a Globo, mas só que não foi definida uma grade até mesmo o fechamento desse vídeo. A gente sabe que alguns compactos vão ser mostrados durante a programação, melhores momentos, mas a gente não sabe os eventos ao vivo. Agora a gente tem uma ótima notícia que é também a transmissão na TV aberta da TV Brasil, que é uma TV estatal em dois canais, então principalmente as competições em que os brasileiros estarão envolvidos terão transmissão da TV Brasil na TV aberta. E os eventos, né? São muitos eventos, na verdade são 200 eventos a mais em relação aos Jogos Olímpicos. Então a gente tem, para não errar, estou até olhando aqui na minha colinha, 539 eventos divididos em 22 modalidades. E as provas com a maior quantidade de eventos são o atletismo com 167 eventos e também a natação com 146 provas. Agora a hora de falar sobre os esportes, sobre as modalidades. Como eu disse agora há pouco, são 22 modalidades, o Brasil vai estar em 20 dessas 22 modalidades. As duas modalidades que o Brasil não tem representação é no basquete e no rugby, de cadeira de rodas. E são 4.500 atletas, aí eu estou falando como um todo, né? 4.500 atletas para disputar todos esses eventos. Os esportes coletivos, além dos que eu já citei, o basquete e o rugby em cadeira de rodas, a gente tem o golbol, o futebol de 5 e o vôlei sentado. A gente também tem dois esportes que estreiam nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que é o para-taekwondo e o para-badminton. Agora eu vou falar sobre um assunto que gera muita dúvida, que são as classes funcionais, né? Como é que são divididas as classes entre as modalidades. Então eu vou procurar aqui e trazer de uma forma resumida como é que isso funciona. A gente tem três grandes grupos de deficiência, que é visual, intelectual e física. E aí a gente tem uma definição que é feita por modalidade. Então o atletismo tem uma definição toda própria dele de quais são os graus diferentes de deficiência. Aliás, o atletismo tem 32 divisões. E a gente também tem, para definir o nome dessas classes, você vai ver lá, T47, S32, enfim. Você vai ver essas diferenciações que são denominadas por conta do nome da modalidade em inglês. Então em atletismo tem o T, né? O T47, por exemplo, que é a categoria do nosso querido Petrúcio Ferreira. Esse T é de track, então todas as provas de velocidade no atletismo vão ter esse T. E aí o 47 é a definição. No caso do 47 é para quem tem deficiência em membros superiores. Aí a gente vai ter outros números para serem feitas essas definições. Agora eu vou falar sobre um assunto que não é legal a gente ter que falar sobre isso, mas é importante para você ter essa informação, que é sobre a pandemia, né? Então eu trouxe mesmo num outro vídeo que eu trouxe as informações básicas dos Jogos Olímpicos. Eu falei sobre a pandemia, o estado da pandemia. E aí falei que não tinha público na maioria das cidades. E esse perfil continua para os Jogos Paralímpicos. Só que a situação da pandemia em Tóquio piorou. Eles estão enfrentando em Tóquio um pico de 5 mil casos por dia, que para Tóquio é um número muito elevado, né? Como eu disse, é um pico de casos. Então está pior, só que por outro lado, está rolando um bafafá de uma iniciativa de levar crianças para assistirem aos Jogos, crianças com idade escolar. Só que é um assunto que gera polêmica justamente pelo fato da pandemia estar galopante, né? Está piorando lá em Tóquio. Então teria um lado social, que seria fazer com que as crianças tivessem mais acesso ao esporte, conhecerem as modalidades paralímpicas. Por outro lado, você tem a questão da segurança sanitária. Inclusive, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que é o Andrew Parsons, que é brasileiro, ele falou sobre isso. Ele até aprova a iniciativa de levar crianças para conhecerem, seria um legado dos Jogos Paralímpicos em Tóquio. Por outro lado, desde que existam garantias de segurança sanitária. Então até o fechamento desse vídeo, a gente não tem uma definição se vai ter criança ou não assistindo aos Jogos Paralímpicos. Mas em suma, não vamos ter um grande público nas arenas. Agora é hora de falar sobre as chances de medalha do Brasil. E o Brasil tem muitas chances de medalha. O Brasil é uma potência paralímpica. A estimativa, a grande chance, é que o Brasil tenha medalhas todos os dias. E muitas medalhas todos os dias. A melhor participação do Brasil em Jogos Paralímpicos foi na Rio 2016. O Brasil conquistou 72 medalhas, sendo 14 de ouro. O Brasil já conquistou até mais medalhas de ouro em outras oportunidades. Em Londres, por exemplo, o Brasil teve mais medalhas de ouro. Mas a Rio, como um todo, é considerada a melhor campanha da história do Brasil. E já faz três ciclos olímpicos. Então desde Pequim, que o Brasil sempre ocupa, sempre está dentro do top 10 no ranking de medalhas. Então sim, o Brasil é uma potência paralímpica. Na história, a gente tem 16 edições de Jogos Paralímpicos. Começou em Roma em 1960 e o Brasil conquistou 301 medalhas no total, sendo 87 de ouro. Então a grande expectativa para esses jogos é que o Brasil chegue à medalha de número 100. Considerando as de ouro, como o Brasil conquistou 14 de ouro na Rio 2016 e o nosso desempenho também deve ser muito bom dessa vez, é sim uma grande chance de o Brasil chegar a essa centésima medalha de ouro. Essa delegação que o Brasil leva para Tóquio é a maior da história fora do Brasil, porque a gente teve na Rio 2016 uma delegação maior. Só que agora em Tóquio teremos 259 atletas. É uma delegação que só não é maior do que a do Japão, que é o país sede. Então para você ver como a gente tem uma representatividade muito grande nos Jogos Paralímpicos. E desses 259, dessa galera toda, a gente inclui timoneiros, goleiros, atletas guias e calheiros, que não necessariamente são atletas com deficiência. E nomes de destaque, eu vou citar alguns poucos aqui, e eu quero representar o Brasil, a delegação toda nesses nomes, porque como eu disse, as chances de medalha do Brasil aí já vai lá para cima de 50, para cima de 60. Rio 2016 foi 72, então tem um monte de chance de medalha. Mas a gente tem alguns multimedalistas, alguns caras também que são clássicos, que já disputaram várias outras Paralímpidas e que valem o destaque. A gente tem, por exemplo, o Antônio Tenório, do judô, que é o nome de grande tradição do Brasil. O Daniel Dias, que é o maior medalhista do Brasil, conquistou 24 medalhas Paralímpicas, sendo 14 de ouro, ele deve se despedir aí nas Paralimpíadas de Tóquio. O Brasil também vai muito bem em outros esportes, como a bocha. Na verdade, a nossa porta-bandeira, a gente vai ter um casal de porta-bandeiras, a nossa porta-bandeira, a Evelyn Oliveira, é campeã paralímpica na bocha. E a gente tem o Petrúcio Ferreira, que eu já citei também, ele é o atleta paralímpico mais rápido do mundo, da classe T47, e ele também faz parte aí do casal de porta-bandeiras, é um outro destaque da nossa delegação. E agora que você sabe tudo sobre Paralimpíadas, não esquece de compartilhar esse vídeo aí com a galera, com seus amigos, com suas amigas, com seus familiares. E se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que aí eu vou procurar, vou responder. Sempre tô de olho nos comentários. Também me segue lá no Instagram, que aí a gente troca uma ideia mais legal, mais próxima, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, vamos acompanhar junto os Jogos Paralímpicos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.